Rafaela lembra com o carinho do pai, Renato Assis, de 64 anos. O idoso era empresário do ramo da fotografia e apaixonado por pescaria. A pescaria esportiva era o amor da vida dele, como ele gostava e como ele foi feliz. Então, assim, o conforto para o nosso coração é que ele morreu muito feliz. A viagem para o Amazonas era para ter sido feita no ano passado, mas por causa de um acidente, precisou ser remarcada. Ele machucou a perna, foi um acidente muito grave, ele machucou de moto. Então, quando chegou na data da viagem, ele não foi liberado pelo médico dele, disse que ele teria que ficar e aí ele só trocou a saída dele e agora ele foi nesse ano. Renato deixou esposa e quatro filhos. Ele foi velado no cemitério Vale do Cerrado, na JO060, em Goiânia. E o corpo foi cremado, atendendo a um pedido do próprio empresário. Em outro ponto da cidade, no cemitério Jardim das Palmeiras, setor centro-oeste, a família e os amigos se despediram do engenheiro agrônomo e empresário Marcos de Castro Zica, de 48 anos. O prefeito de Mara Rosa, Flávio Moura, era amigo de pescaria de Marcos e o ITER, outra vítima do acidente. Onde ele passava, ele deixava o raço dele de bondade, pessoa caridosa. Todos os projetos sociais do município, não só do município, mas das igrejas. Ele participava e não gostava que citasse o nome dele. Então era pessoa do bem, vai ter a lembrança dele sempre, em cada ponte de pesca, em cada barco que você andar. Vamos lembrar do nosso irmão, companheiro, Marcos Zica. O sepultamento de Marcos Zica reuniu a família e muitos amigos. A mulher e os dois filhos estavam inconsoláveis. Robinho, amigo da família, recebeu a missão de cantar a música da despedida, um pedido do próprio empresário. Durante muitos anos, sempre que frequentando eventos que a gente participava junto, ele fazia esses pedidos, né? E eu sempre relutava, não, eu nunca vou atender esse pedido. Se Deus quiser, eu nunca atenderei esse pedido. Enfim, chegou o dia e promessa é algo que tem que ser cumprido, né? E a gente cumpre com alegria, com certeza. Também foi sepultado aqui na capital o corpo de Gilcredio Medeiros, conhecido como Gil. Fábio Assis e o Iter Ferreira de Faria foram enterrados no interior do estado, em Anápolis e Itumbiara. Outros seis passageiros da aeronave eram de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Também viajava com o grupo um médico de Brasília, Roland Montenegro Costa. Ainda morreram na tragédia o piloto e o copiloto que trabalhavam para uma empresa de táxi aéreo de Manaus. O acidente, que deixou 14 mortos, aconteceu na tarde do último sábado. O grupo tinha saído de Manaus em um avião bandeirante da Embraer, com destino à cidade de Barcelos, a 400 quilômetros da capital amazonense. Uma viagem de cerca de duas horas. Era um passeio de turismo. Eles iriam praticar pesca esportiva no Rio Negro. Aí, Zica! Vamos embora, hein? Você tá bom! No momento do pouso, em Barcelos, chovia forte. O avião teria chegado a aterrissar, mas passou reto na pista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela aeronáutica. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave era regular. Os corpos só foram liberados depois de passar por perícia em Manaus. Um avião do Serviço Aéreo de Goiás fez o traslado para o estado e chegou em solo goiano ainda na noite de segunda-feira. Para, enfim, parentes e amigos poderem se despedir. I just wanna live in your life It's my life I just wanna live in your 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 life